Bom dia pessoal, hoje é sábado, vou dar uma atualizada aqui no RIF para vocês, como sempre. Dei uma relaxada boa na manutenção do aquário, então faz uns 15 dias que não faço TPA ou até o mês, eu tenho que ver nos registros. Mas tenho que dar uma aspirada naquelas algas do fundo, trocar a medida de removedor de fosfato. O que eu fiz em mudança foi as anêmonos, que eu removi duas, a outra que estava aqui em cima estava queimando o SPS aqui, então já removi também, dou oi para um amigo meu. Os outros corais estão todos bem, os LPS principalmente estão muito bonitos, os corais moles. O SPS aqui, eu fiz um teste, ele parou de necrosar o tecido branco, o tecido dele, a parte branca parou de crescer, né? Parou de proliferar, eu não queria mais ele, nem me preocupar em fazer mudas. Mas, deixei na sorte mesmo, na observação. Parou, vamos ver, se ele não continuar, eu vou deixar aí. Se branquear o resto, eu removo ele para mexer no layout do aquário. Não sei o que eu ia preferir que acontecesse. Mas, vou ter que dar uma tratada também na tridáquina, que a casca dela está com bastante globes. Xenia Blue, né? Aquela praga. Só que, para matar com calca é complicado para mim, porque acaba agredindo a tridáquina também. Mas, é isso aí, o aquário está bem, no geral. Vou fazer uma TPA hoje, já providenciei o sal, tudo certinho. E aí, já vou aspirar também essa outra rigorde que está ali, que acabou ficando da outra vez. E tirar as algas do fundo. Fica até bonito, né? É isso aí, gente. O samp aqui, está da mesma forma. 27 temperatura com a manteia. Realtor de cálcio. O skimmer tampado, que faz 15 dias com o limpo. Vai ter que dar uma aspirada boa aqui no sangue também. Então, é isso aí. Um abraço para todo mundo. E, aquário marinho é isso. Dedicação sempre.